Hoje é uma competição diferente, vai ser Brunão fazendo um treino completo de crossfit contra a Aline. Você não vai poder roubar, hein? Pode pôr aula de comprida aqui. Fala galera do canal, o dia chegou, o dia da vingança chegou! Saúde ensolarado, o dia lindo! Pra explicar o que a gente vai fazer aqui, né Aline? Eu fui convidada pela Aline pra gente fazer um treino de musculação. Daí o elemento surpresa era ele, que eu não sabia que ele ia dar o treino pra gente. E nós duas sofremos juntos, né? Quantos dias você ficou sem andar? Ah, uns 4, 5 dias doloridas. Você imagina eu que não faço musculação? Eu fiquei uma semana lembrando dessa pessoa aqui. Então hoje a gente tá aqui pra fazer truque. E pra quem não assistiu, volta aí no canal que tem esse vídeo. Inclusive a Carol assistiu ontem. Pra ela pegar uma inspiração. Pra eu reviver o que eu senti naquele dia, pra poder montar o de hoje que a gente vai fazer. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Brunão, você tá confortável? Tô zerado, porra, que é o time soltinho. A gente tem a ajuda aqui do Yuri Carvalho. A galera. O que a gente vai fazer hoje? O que eu planejei, né? Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar fazer isso. Vamos tentar fazer tudo. Hoje é uma competição diferente. A gente fez, na verdade, meio que uma competição de crossfit versus musculação. Mas a gente pensou em outro formato que vai ser muito mais legal pra vocês verem. Vai ser Brunão fazendo um treino completo de crossfit contra a Aline. Ou seja, eu preparei uma aula igual um praticante comum. Não é um treino de atleta, nem nada disso. A aula de crossfit, ela demora uma hora, né? Que é o que o praticante normal faz. Então eu dividi exatamente pra eles o que um praticante comum faz. Com as devidas adaptações, a gente vai explicando, né? No começo tem as limitações, né? Ah, você tem uma hernia, né? O Brunão também deve ter algumas lesões aí perdidas. Porque é impossível ter 140 quilos. Você tá falando, ele tá com a cara baixa, tipo assim. Fudeu de vem! O brilho se lupa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, porra. E aí a gente vai explicar pra vocês, então, o que a gente vai fazer por etapas. Mas basicamente vai ser team empoderadas, que eu vou ser a coach dela no workout. Tô bem de coach, hein? E o Brunão do grau. Team soltinho. Team soltinho. Que o Yuri vai ajudar o Brunão com a estratégia dele. Bora. É isso. E valendo o que hoje, Brunão? Quem ganhar vai ganhar o que hoje? Rodizinho, né? Japinha. Eu tô afim de comer também, né? Eu tô quebrado também, pô. Lisão. Eu vou ganhar a janta. Vamos já, hein? Faz tempo. Tem uma curiosidade. Está 70 graus na sombra aqui. Que a gente não usa ar-condicionado. Isso explica por que a gente não usa camiseta, não usa roupa. Porque tá todo mundo derretendo o tempo inteiro. Brunão vai ter que fazer. Você não pode mostrar o shape, né? Não sei, não. Tem um gravador de calor. Então, assim, não vai ser fácil. Lembrando, né, galera? Isso é tudo uma brincadeira que a gente tá fazendo, mas... Saudável, né? Saudável, né? A gente não quer machucar ninguém, não quer castigar ninguém, só um pouquinho. Mas a ideia é a gente mostrar realmente... Realmente, na cara, a gente tá mentindo cindicamente pra vocês, irmão. A ideia é mostrar que dá sim pra praticante musculação fazer uma aula de crossfit. A gente vai fazer... A Carol não vai fazer nada que possa machucar, lesionar a gente, nada disso. E o desafio já vai ser o treino por si só. E assim, a gente tá falando de dois atletas, né? Que tem condicionamento físico, tem força. Imagina, chega uma pessoa de... Condicionamento aí, não tem 100% não. Diferenciado. Porque a gente... O crossfit, ele tem aula desde criança até terceira idade. Tem várias pessoas que aparecem aqui com algumas... As mais variadas limitações. Então, a gente quer mostrar o quê? Que o treino é adaptável e é pra qualquer pessoa. Então, independente da sua condição física, a gente consegue fazer a pessoa se esforçar no máximo, com segurança, mas fazer um treino legal também. Dentro da realidade de cada um, né? Exatamente. O que eu preparei aqui pra eles hoje? A gente vai fazer... Como a gente vai fazer a estrutura de uma aula comum, que dura uma hora, a gente vai começar com 10 minutos de mobility flow, que é a parte de mobilidade dinâmica que o Yuri Carvalho vai puxar pra gente. Que vai ser uma mobilidade full body, né? Pra eles conseguirem deixar tudo aquecido. Vamos entrar em 20 minutos, que a gente vai gastar com técnica de handstand puxando. Ou seja, é aquela parada de mão, flexão invertida na parede, que antes de eu montar o treino, o Bruno falou que faz, que domina, então... Moleque, eu jogando bola era bom demais. É, esse daí eu já tô em desvantagem. Tudo que me coloca de ponta cabeça, eu fico meio... Ataca labirintite. Ficou não, rapaz. Tá ligado, não? Carinho, olha. Ajeitou, ajeitou. É a passada do jogador. Terminando a técnica, os 20 minutos de técnica, a gente vai fazer 10 minutinhos de aquecimento em formato EMOM. EMOM quer dizer Every Minute on the Minute. Ou seja, você faz todas as repetições dentro daquele minuto. Se você demorou 20 segundos pra fazer, os outros 40 segundos você vai descansar. Que vai ser esse aquecimento aqui, né? Então são 4 exercícios e 1 de descanso. Eles vão passar 2 séries por isso daqui. E aí a gente entra no ápice do treino, que é o Workout of the Day, que é o WOD. Que a gente vai fazer uma DAIENE. Eles vão ter 9 minutos pra terminar essa DAIENE, que são 21, 15, 9 de deadlifts, que é o levantamento terra. E o handstand push-up. E o handstand push-up. O peso da Aline vai ser 70 quilos de deadlift, ou seja, ela vai fazer 45 repetições com 70 quilos. E do Brunão vai ser 100 quilos. É o equivalente de peso masculino e feminino, mais ou menos 30% de diferença. No CrossFit a gente tem um peso oficial feminino e masculino, independente do seu peso corporal. Então 70 quilos é pra qualquer mulher? 70 quilos, qualquer mulher que for fazer, ela faz com 70 quilos. Eu tenho uma coach que pesa 54 quilos. Se ela for fazer o DAIENE, ela vai fazer com 70 quilos. Quando você pesa a Aline, 65 quilos. A Aline pesa 65 quilos, vai fazer com 70. Então se tivesse uma menina aqui com 80 quilos de peso corporal, ela também vai fazer com 70. O que é interessante disso é a combinação de uma carga com um ginástico. A pessoa que pesa 80 quilos, ela vai ter mais dificuldade pra fazer o ginástico, porque ela vai ter que empurrar o peso corporal mais a gravidade. Então o nosso representante do peso corporal vai sofrer muito mais que a Aline pra fazer a parte ginástica. Provavelmente a Aline vai sofrer mais pra fazer o peso. É mascarada. Ele tá escondido. Então não tem vantagem. É equilibrado. Os dois vão ter que sofrer. Não, já me falava por, né? Já abaliu o psicológico dela. Sim, porque eu já tentei fazer de ponta cabeça e não consegui. Eu tenho que ganhar como? Com o cobrador. Eu tenho que ser só na ideia. Vamos começar? A gente vai começar então já com a mobilidade. Então hoje a gente vai começar, como a gente sempre começa a aula, que é mobilizando, aquecendo, ativando o corpo e preparando pra aquela parte técnica ali que vai ser bastante legal, tá? Então a gente vai já na posição aqui de seis apoios. Vamos alinhar ombro e punho, o joelho com o quadril. A gente vai fazer cinco movimentos avançando o ombro e a frente, sem dobrar o cotovelo. Um, aí a gente carrega a frente. Dois, dá uma pausa quando for a frente, sem mexer o quadril. Três, quatro, mais uma, e cinco. Então geralmente dá pra trás, e aí vai aproximar a mãozinha. Deixa a mãozinha lá perto do seu joelho lá. Meu chegado, olha onde é que vai minha mão. Mobilidade top essa minha. Vocês vão me pagar caro com essa vergonha. Vocês vão ficar de cabeça pra baixo, por aqui. Aí, muito bom. Vou ficar de lado pra vocês, a onda da coluna. Então a gente vai segmentar, tá? Ainda não. Aí vamos fazer dez. Fechou? Deixa o braço travou, travou o cotovelo, só escapa. Mano, olha a bunda do Bruno. Sai fora de lá ele, meu amigo. Só o bumbum, olha. Um e volta. E aí, Bruno, aí o bagulho tá ficando violento. Vem, 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 é só um tiro, ó. Três, quatro, quatro. Não, pode ir, pô. Bloquei meu pai do YouTube. Pode ver isso aqui, não? Agora a gente vai juntar. Agora é o gato e vaca, hein? Agora é o gato e vaca, arredondado. Deixa o pessoal do cantinho ver isso aqui, cabra macho. Conquista a gata assim não, hein, negão? Acaba foda o jeito aqui. Mãozinha, ó. Direito atrás da orelha, a gente vai tocar o cotovelo, ó. Eu vou girar, abri. Eu tô cansado. Abri, 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 abri. Que demais! Já tá suando, já nem comecei. Já tô suando e não tô aguentando. Aí, boa, já melhorou, ó. Aí, 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 aí piorou também, né? Ó, vai aqui, ó, aqui, ó, pra frente, ó. Onde a orelha lá, ó? Na linha do ombro. Isso. Não, vai do joelho. Visão. Visão do inferno. Mas é complicado. Eita, pô, tudo bem? Dá uma olhadinha por aí que a gente vai fazer, ó, uma onda mesmo com a coluna. Outra de um queixo do peito, ó, o gatão, ó. Quando a orelha, o brinco, ó, sem mexer com o dedo, quando eu sei o quadril. Pra voltar. E o arrepou. Esse é só aquecimento, mano. É, né? Ó, chega até o final, não. Certo, hein? Deixar lá de barriga pra baixo, ó. Vamos alongar o peitoral, ó. Vou abrir o braço, colar mesmo o peitoral. Moleque, eu não podia ter treinado o braço ontem, não. Olha o tamanho que tá a bilheta. Moleque do céu. Tô começando a me arrepender do outro. Vai furar o chão do meu box aí, tem que ser. Ixi, mano. E aí, aí? Não tenta pôr o pé no chão. Fica aí. É, tem que fazer a gente usar o nome, né? Aí, voltou. Ó, o mesmo braço, ó. O mesmo braço vai dobrar a 90 graus. Já tá suando só. Aí, vem. Vem pra cá de novo, vem pra cá de novo. Ó, desculpa, o pézinho do chão. Abre o joelho agora. O joelho, ó. 90 graus pra baixo agora. Ó, desculpa. Isso. A minha mão? É, dá esse braço aqui. Rapaz, só se tu quebrar ele. É, bebê. Segura aí. Ele tá dando... Eu dando um atendimento especial pro meu garoto. Tá sendo levado, tá sendo levado. Ele deu um nó ali já. Os ovo aqui, ó. Rapaz, chega e estrelou. É, papai. Isso, mano. Eu já tô ativado já, ó. Olha a minha bunda. A gente vai ver isso aqui, ó. Juntar esse cabo, ó. E aí, eu vou encaixar, ó. Fazer esse encaixe pra trás. Vou empurrar e tirar um pouquinho o cotovelo do chão. Tirar o pedôme do chão. Que foca aqui, ó. Respira. Solta e junta. Deixa o joelhinho do chão. Vem, ó. Deprimindo o ombro pra trás e pra baixo. Fecha a costela. Eu entendi ele é nada. Fica aí, bebê. Ó, sobe aqui. Abaixa a bunda aqui, ó. Isso. Sobe. Já jogando aqui a dorsal. Isso. Empurra. Expande. Isso. Ó, a naja. Olha a naja. Isso, papai. Vai virar uma naja, ó. Ai, que delícia. Isso, garoto. Cinco, quatro, três, dois, um. Relax. Tá acertando. Ó lá, ó lá. Meu garoto já levantou mais solto, ó. Tu viu o driblano, filho? Uma coisa espetacular. Eu acho que a gente já tá com uma vantagem, amiga. Já? Já. Te empoderadas, bem. Nossa, eu vou comer um japa. Escondendo o ouro aí. Eu acho que ele tá escondendo. Tá fingindo aqui. Pra gente entrar agora na parte técnica, que é o handstand push-up, que é esse movimento aqui, virando na parede. Ah, e agora é meu fraco. Vai virar na parede e faz uma flexão invertida. Vai ativar toda a musculatura que precisa pra fazer esse aquecimento. E por mais que a gente ache que a gente precisa fazer ativação só de ombro, corre. Aquela dor sumiu, filho. Vira aqui. Que isso, cara. Tô falando, mano. Gostar, conseguir ficar em pé ali. Tá montando a coxa. Isso. Vem arredondando o peito aqui, ó. Vem atrás do queixo. Ela escapa do jão. Tá vendo, Bruno? A lombar vai ficar aí, Bruno. Beleza. Agora, Línea, faz força com o pé pra baixo. Aqui, tira o bumbum do chão agora. Aí eu vou tirar ela do chão. Tem que fazer força pra baixo. Só do quadril. Isso. Daqui a gente vai brincar, Línea. Você não pode deixar de separar. Você não é forte? Faz a musculação. Então você não pode deixar de separar. Junta aí. Cadê, Línea? Junta, junta. Ixi. Junta aqui, Línea. Ei. Bora, bora, bora. Perta. Ixi, tá mole. Ó, ó. Junta. Não pode afastar. Não pode afastar. Isso. Aí. Pois é. Esse aqui é um tipo de ativação neural. Então a gente tem a fadiga muscular e aqui a gente tá usando a fadiga neural pra ativar a diferença de gosto aí com eles. Tá saltinho, saltinho. Vai lá, Bruno. Vai dar câmbia na panturinha. Se eu mandar o Tik Tok aqui, tu vai ver. Isso, garoto. Boa. Vou subir lá em cima, ó. Ó. Empurra meu peito e sobe mais a bunda. Aê. Tem que ficar assim. Fica aí. Eu vou tentar separar senão o dedo. Segura, mano. Isso. Isso. Segura. Segura. Bora. Bora. Isso. Isso. Vai fazer o que tu quiser aí. Bora, Bruno. Alexandre aí, Bruno. Juta, ajuda, Bruno. Juta, rapaz. Força no pé. Força. Aí, agora tá agarrando. Isso. Pô, basta lá. É praticamente um ginasta, cara. Tão falando? Não, tô falando sério. O cara desse tamanho, ele consegue fazer tudo. Ativação na parede que a gente já vai aproveitar e fazer esse movimento da escápula de empurrar. Agora tira a escápula do chão. Se fosse apoiar em você. Vai fechando aqui o externo aqui, ó. Vai empurrando, tirando as costas do chão. Isso. Pode tirar. Pode subir mais. Pode subir, pode subir, pode subir. Aí, segura aqui. Agora traz a mão pra trás aqui, ó. Mas não encosta no meu pelar as costas. Isso. Tira esse acabo do chão. Isso. Aí, aí. Agora eu tô ouvindo a fúria. Aê. Olha lá. Fecha. 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 Uma vara verde. Tremendo mais escudo. E esse é o movimento que a gente vai inverter lá pra parede. Ai, deixa eu pegar a linha aqui. A gente, ó. A ideia é o quê? Fechar a costela. Tirar a parte superior das costas e aqui, ó. Aí vamos trazer o joelhinho conectado e levar a testa em direção ao joelho e o joelho em direção à testa. Vamos ficar 10 segundos. Deu 10, eu vou esticar à direita. Aí, moleque. Deu 10, eu vou esticar à esquerda. Deu 10, ó. Vou trazer o braço pra trás. Não é pra cima aqui, ó. Aí deu 10, nós vamos balançar. Eu já entendi. Eu já entendi agora. Forma da mão pra cima e segura. 10, 6, 8, 10, perna direita. Pronto no chão, sem perder a parte de cima da costa. 10, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Pronto pro lado. Segura. 10, 2, 1. Vem as duas pernas. Bracinho preso na orelha. Segura. 10, 9, 8, 7, 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nossa, o abdômen tá assim, ó. Prontas, prontas, preparadas, né? Bora sim. Agora dá pra começar, né? Não, vamos fazer o supermer. O Bruno tem que ativar as costas. 1, sobe mais. Sobe 10, sobe 10. Vai igual. 2, sobe mais. 3, aperta mais um. 4, mais um. 16, 17, 18, 19, 20. Não pode deixar nem o cara respirar, entendeu? Só que corre. Ó, contra a lateral agora. Perna esquerda, braço direito. Vai subir. 1, o outro deixa. Vai e volta. Pode ir até deixar. 2, isso. 3, 5, sai com a coxa do chão. 6, 2, isso. 3, isso. 4, 5, 6, 9, 10. Só mais 10. Bora lá. 1, 5 braços. 2, 3, coxa dura. 4, tudo duro. Só o aquecimento já deu 215 calorias. Isso, gente. 2 minutos. 215 calorias. Ah, eu liguei um pouquinho antes de começar. A gente tá capriciando também, fazendo bem específico. Por exemplo, como são estímulos novos pra eles, movimentos novos, a gente quer ter certeza que tá tudo bem ativado, tudo bem aquecido, pra gente não ter perigo de machucar, ainda mais com um peso corporal desse, né? Pessoa de caloria. O que você tá achando até agora? Ai, é eficiente. Só vou até abarouro. Meu Deus. E a gente mudou o treino inteiro pra gente ter de poste show, porque ele falou que ele vira na parede. Tem que começar a ser mais difícil pra ela, aí eu vou ganhar. A gente tá ligado, tem que fazer flexão, ganha 21. Calma, eu tô fazendo a instrução. A gente tá na parte técnica. A técnica. Psicológica. Cê tá se abalando, viu? Ah, cê tentou ir no meu... Já perdi, ó. Bora que cê só tem que virar. Emocional? Gato, esse japa é meu. Tem que virar, vai ganhar já o... Já ganha. Esse gapa, esse japa é meu. Vai, essa vez. De virar? Cê vai entender por que que não é feito gato e vaca lá, ô tio. Tipo, ó. Agora aqui, ó. Deixa o ombro. Alinhado com o seu cú. Pode pôr em cima do EVA aí. Pôr em cima do EVA. Um, dois, isso, encaixa. Sobe a perna, um, dois. Junta as perninhas agora. Agora encaixa a cabeça entre os braços. Aqui, para mim. Sete, seis, cinco, quatro, dois, um. Aí desceu um, desceu dois. Isso. Vamos aplaudir que mereceu. Não achei que ele ia fazer, não. Não, mas o duelo tem que tirar duas almofadas. Competição, fio. O pau tora logo. Aí, garota. Aí, minha garota aqui, rapaz. Aqui, ó. Aí, desceu. Aí, tá bom. Cinco. Muito bom. Um a zero para a gente. Nosso time já está na frente. Sente o primeiro, viu, Bruno? A gente já meteu cinco letras aí. Sangue no olho. Ô, garoto. Pode apelar a cabeça. Tocou e subiu, papai. Um, aí, meu garoto. Dois, isso. Três, quatro, cinco. Desceu, papai. Isso. Muito bom. Ninguém segura. Viu a rapidez, né? Não conseguiu. Tocou a cabeça. Boa. Um, dois. Muito bom. Três, fecha o bichão. A bicha é forte, gente. Cinco. Boa. Aí, ó. Tem que tirar mais um. Ele tá querendo acabar. Aí, quando a gente passa essa parte técnica, não é despencar. Por que a gente colocou esse abemate? Normalmente, a gente faz sem nada. É segurar a descida para não machucar o pescoço e tal, não dar mal jeito. Então, tem que, da mesma forma que a gente empurra para subir, segura a descida também. Olha aí, ela não vai aguentar. Não, eu tô falando. Não vai aguentar. Não vai aguentar, não vai aguentar não. E outra. Aí, ó. Busquei alguma faixa atadura para o teu atleta, por favor. Falei que fica desconfortável, que eu não tô acostumado a fazer. Vixe, ela tá ficando abalada. Tô sentindo que... Não, eu tô, porra. Eu tô falando. Agora a gente vai começar a parte de aquecimento para o workout, né? Que é os 21 deadlift com 21 handstand, 15, 9. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com uma progressão de carga. A carga da Lini vai ser 70 quilos e a do Bruno vão ser 100 quilos. Mas, lógico, a gente vai passar um pouquinho só desse peso. Não vão fazer tudo isso de repetição. Para o neural deles acostumarem com o peso. Para aí, depois, a gente tira a carga, deixa a carga certa. A gente começou o workout. Então, a Lini vai começar aquecendo aqui, ó. Diferente da musculação, a gente conta o peso da barra, mais as anilhas. Então, normalmente, vocês fazem só... Ah, é 20 quilos de cada lado e conta só os lados, né? Ah, ele diz, aqui conta o peso da barra também. A gente sempre conta o peso da barra. Então, aqui ela já vai começar. A barra feminina tem 15 quilos e a masculina 20. 45 quilos aqui na barra da Lini, que ela já vai começar. E a barra do Brunão aqui já tem 60 quilos, que ele vai começar aquecendo de 60 quilos. Sempre tem pedaço, sempre para frente, deixe o alto. Aí, só se for frente a gente, para a barra da barra. Não é por nada não, mas com o sangue nos orcas ali, tá? Ali, ó, já tá... Descer, ó, e aí a gente vai deprimir, ó, o ombro para trás, bum. Aí, aqui, subir. Então, Bruno, até descer o joelho, eu não doco. Chega no joelho, eu doco. Fechou. Aí, agora a gente vai para a 100. Tem que fazer assim, ó. Eu sou pancada. Agora, só mais três. Abre as costas aí, bora lá. Isso, tá bom. De boa aí, caro. Sem descer a parte alta, ó. Isso. Ganha quem acabar no menos tempo, né? Ah, então tá bom. Tá bom, vou pegar o melhor. Ixi. Olha lá, tá difícil para o meu garoto, olha lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, aquecer e deixar... Subir o cardio deles, para eles entrarem no workout pingando já. Porque quanto mais aquecido eles entrarem, melhor eles vão performar. Então, a gente vai fazer só três movimentos aqui, que é o bola na parede. Agachou com a bola, joga lá no alvo. E a hora que cair, pega de novo e faz. Então, vai ser isso aqui. Caralho, mano, ela tá podendo para me arrebentar, meu. 10,5. 10,5. Tá vendo a outra aqui fazendo assim? 10,6. Aí, professor, tem que demorar essa porra aqui, mandando essa mulher aí, pelo amor de Cristo. Depois, a gente vai fazer dumbbell snatch. Esse aqui é o peso do Bruno. Inicial, 22,5. Dali, né, a gente vai fazer com 10 aqui. Então, ó, dumbbell snatch. É a mesma coisa que o snatch com abaixo, só que a gente vai fazer com dumbbell. Costa, sei lá, olhando lá para frente. Subiu, estendeu tudo. Chegou no chão, troca o braço, subiu. Isso aqui vai aquecer eles para o deadlift. E para o handstand ao mesmo tempo. É isso. O último, 5 calorias de airbike. Só isso aqui. Vai pedalar. Essa bicicleta lá não tem corrente, então você tem que empurrar o braço e a perna, porque ela é movida a air. 5 calorias. Então a gente vai rodar. Aí ele vai fazer 3 barras. Eu pediu para ele ajudar, viu? E o Bruno vai fazer 6. Porque você falou que você é bom de barra. Não, eu era. Barra vai ter que subir. E eu quero que passe o queixo da barra. 6 para você, 3 para você. Eu não sei se eu consigo fazer 3. O vestido não vai. O meu pulso não faz assim, não tem como pegar a vestida ali. O tamanho dessas costas. Esse aqui não tem tempo. É um aquecimento. Então eles vão fazer as 10 bolas, terminar as 10 bolas, vão fazer os 6 dumbbells, as 5 calorias de bike e a barra. E aí, qual que é o padrão de julgamento que a gente faz no CrossFit? Padrão de movimento. Normalmente a gente tem que quebrar paralela. Então tem as adaptações. A Aline tem uma hérnia na lombar e é ruim para ela agachar mais de 90 graus. Então o que eu falei lá no começo do vídeo? A gente adapta conforme a condição física da pessoa. Então eu pedi para ela não agachar 90 graus. Ela vai agachar até onde é confortável para ela e já vai subir. Eu não vou agachar em nada. Calma. O Bruno tem uma... Eu vou agarrar isso aqui na pontuílha do Bruno. Se a galinha não apitar, quer dizer que ele não quebrou a panela. Mano, ela tá louca. Vai, vai. Mano, ela tem uma hérnia e eu tenho duas só. Você não vai poder roubar. Você não tem como roubar. Me ajuda aqui, Aline. Segura aqui. Pode pôr ela de comprida aqui. Tem que fazer a galinha cantar, hein? Pode testar. Eu só canto 5 da manhã, minha filha. Ó, você vai pegar essa bola. Você tá quebrando a panela. Ah, tá paralela da quebradilha. Passou no teste, tá quebrando a... Passou, passou no teste. O meu foi mais baixo. Deixa ele dar um passo pra trás. Aí, aí. No meio dela. Boa. Só 10. Vai descer tudo. Boa. Devagar, tá no... Aí troca a mão. E aí, velho. Obrigado, Braguinho. Se nem que fosse a competição, você perdeu. Tem nada não. Você tá guardando energia pro outro, né? Eu sei, certo, certo. Ó, vamos pensar na estratégia que a gente vai usar. Como a gente tá no face to face, a gente não só monta a estratégia pensando na sua habilidade, mas na deficiência dele. Então, a gente sabe que esse peso aqui pra ele é fácil, só que ele também vai sofrer lá, porque tem 140 quilos pra entrar de ponta cabeça. O que vai ser a mesma dificuldade pra você. Então, o que a gente vai fazer? Lá na parede, a gente vai quebrar de 5 em 5. Se você conseguir fazer 6, a primeira faz 6, desce e a gente faz mais 3 de 5. Aí dá os 21. Então, a gente quebrou em 4x7. Pegou na barra, você vai fazer quantos você vai aguentar? Não até a fadiga total. Então, usa uns 80% da sua energia. O ideal seria a gente conseguir fazer 11 e 10. Se você conseguir fazer 11, solta a barra, descansa. Dá licença. Descansa. É, eu acho que dá pra fazer mais que 11. Se você conseguir fazer os 21, ó, tá. Mas só pra ir pensando assim, a gente não pode... Tem que deixar um pouquinho de reserva. A gente não pode blocar, porque a gente tem 15 e 9 depois. Por isso que eu falei 11 e 10. Nem que for soltar 5 segundos, você pega de novo e faz. Então, vamos focar nisso. 6, 5, 5, 5, 5. Aqui, 11 e 10. Aí a gente, quando voltar, a mesma coisa. 5, 5, 5. 15, se a gente conseguir fazer 8 e 7, perfeito. Se você achar que dá pra levar as 15, você leva as 15. E 9, seja o que Deus quiser, o que sobrar você gasta. A gente faz duas sérias lá e faz 9 direto aqui. Isso tudo é a nossa estratégia. Se você sentir no meio do workout, você consegue puxar mais. Porque a hora que a adrenalina sobe, você arruma energia do além. Você vai embora. E se ele também estiver na frente, a gente vai buscar. A gente vai deixar. A ideia não. Fechou. Pronto, hein? Boa, coach! Hoje a gente vai fazer tipo sexta-feira 13. Já viu? Com a vítima, corre, 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 corre. E o cara vai andando e pega no final. Então, deixa elas vão acelerar. No deadlift, que eu já sei. Que ela vai ganhar tempo. Aqui a gente vai fazer 3 de 7. 7, 14, 21. Vai lá e você vai meter 21, que ela vai ficar engastanhada. Aí você vai passar. Ela vai te alcançar e vai acelerar de novo na de 15. Aí você vai passar de novo. Aí na de 9, aí não faz direto e direto. Top. É isso. É isso. Não vai dar pra ninguém. O padrão de movimento do handstand, então, estender cotovelo. Isso a gente vai estar do lado, ajudar eles. Primeiro assim, eu quero fazer um elogio, tá? Que é a primeira vez que eles estão virando. É que o Bruno não mentiu. Ele falou que ele fazia isso. Eu acreditei, né? Mas eles estão fazendo isso a primeira vez. É porque eu testei. Quando eu falei aquele primeiro lá de cima, ela ficou animadora. Ela falou, não, tô falando de baixo. Ela falou que não, esse é muito mais difícil, então é isso. Que aí eu, né? É, pra mim, é ruim pra todo mundo, né? A ideia é essa. Mas de verdade, é um dos movimentos mais complexos, né? Ginásticos que tem no crossfit. Muita gente treina há anos, não faz. Não tem nem coragem de virar na parede. Então, eu queria dar parabéns pra vocês. Vocês foram muito corajosos. Já valeu o desafio. É, já valeu pra caramba e ainda vão fazer. Então, o padrão de movimento é estender o cotovelo. E aqui no deadlift, estender o corpo. Então, quadril estendido e a barra passando do ombro. Então, não é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Estendeu, encaixou o quadril. Tocou, encaixou. O time cap são nove minutos. Eles têm nove minutos pra terminar esse workout. Produção, joga aí um pedacinho só do recorde mundial desse workout. Do Dan Bailey. Ele fez em um minuto e trinta e cinco. Meu Deus. Tudo, todas as repetições. Então, tá suave nove minutos, né? O bichão desse cruzando deve ser um satanás, hein? Vamos começar. Vai soltar o relógio dez segundos. Não tem mais volta. Concentração. Ele fez. Soltinho. Bora, gente. Três, dois, um. Foi! Rola bem a barriga, Bruno. Um, isso, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, seis, 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 seis. Deixa. Quer alternar a mão? Se quiser alternar a mão, tá ajudado. Quando quiser, vou tá. Vamos lá. Vinte segundos só de ter. Dois, seis, bora. Quatro, sete, oito, seis, nove, quator dente, seis, 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 quatro, quatorze, cinco, quatorze, cinco, quatorze, seis, quatro. Já tá ofegante. Fica tranquilo. Deu nenhum minuto de trinta. Deu trinta segundos e ela já tá ofegante. Fica tranquilo. Vai lá. Mais sete. Desceu, aí, pesquinha, agora a gente tem uns. Ou a gente faz seis e cinco, ou a gente faz um de uma lista. Isso, olha lá, um, dois, três, nove, vinte, vinte e um. Ah, olha, fala igual com o Fred Grugan, olha lá, já tá de volta, já tá de volta, só chega, só chega, não precisa fazer isso. Só chega, só faz, ok, você vai disparar agora. Uma God, três, quatro, vida bem a Deixa satisface, olha lá, um, dois, três, quatro, sete, cinco, sete, 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 sete. A gente tá pegando, vai lá, fechadura treze, ó. Ela vai fazer sete e vai cair. Deixa ali primeiro, ela vai fazer sete e vai cair e a gente vai passar igual furacão. Entendeu? Vamos, vamos aí. Forte, sete, pra cá, oito, nove, dez, oito, nove, seis, oito, nove, seis, oito, nove, seis, oito, nove, seis, oito, nove. Agora é pegar, fazer nobre pra gente já voltar e detonar pra gente ir pro japonês, é o ojo, vamos. Isso, um, vai, dois, três, bora, quatro, cinco, bora, seis, sete, oito, nove, vem, respira, respira, dá um tempo, isso, deixa ela, três, dois, um, só nove, hein, Brumão, vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vai, 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 vai 1, 3, 6, 9. Eu falei, o que é isso? Querido, olha no vídeo, está gravado. Ainda bem que está gravado. A galera vai ver, vai comentar embaixo aí. A galera vai comentar. Corre para onde, meu Deus? Só lembrei para a rua. Muito bom, muito bom. Essa foi a ideia. Olha aqui, olha como ela está. Está parecendo eu quando fui fazer o vídeo com você. 3 minutos e 40 de óleo. Eles arregaçaram a time cap. A gente colocou 9 minutos de time cap para eles. Eles fizeram em 3 e quanto? 3 e 40. Ela fez o quê? 3 e 41, né? Não, ela fez 3 segundos. Ela deu uma pisada na frente. Não, uma pisada aqui é isso. Foi o juízo. Foram 2 segundos de... O tempo para elas passa mais rápido. Foi o passo, menos 3, bagulho de cabeça para baixo. Você fez uma Daiane em 3, sub 5, velho. Com 140 quilos. A cabeça virou. Essa aqui, olha. Ele colou. É ruim, né? Bicho, é ruim. A hora que ela vira, ele não vai quebrar o handstand. A perna dela está me escorregando da minha mão. Igual uma coisa. Não, não, não. Ele falou assim, forre. Eu não sei para onde, Deus. Para onde, meu Deus. Eu olhei para todo canto e não sabia. A gente não estava combinado com essa corrida. Elas colocavam só para a minha mão. Mas fala para a gente, o que você achou? Era o título, você estava esperando mesmo. O pulmão sai pela boca. Eu achei que você não ia aguentar. Baixou? Eu achei que você não ia aguentar. Não, parabéns, cara. Parabéns. Jogador caro isso aqui. O cult brabo aí, porra. Jogador caro. O aquecimento, fé a diferença. De verdade, eu achei que ele não ia aguentar. Eu achei que na segunda você ia ficar aqui, olha. Não, isso aí é só papo, né? Não aguento, não aguento 10 segundos. Fez um workout em 3 minutos. 90 repetições em 3 minutos. É uma modalidade muito cognitiva. Então não é só fazer força e correr. Você precisa ter estratégia, você precisa pensar, ler seu corpo. Então, por exemplo, aqui foi um exemplo clássico de competição. A Aline teve que fazer 21 da Drift sem quebrar, porque ela ia ter mais dificuldade na parede. Ele quebrou 3 vezes mais que ela, acabou um segundo depois. Talvez se tivesse mais uma série, ele passava ela. Então é muito de você conhecer e montar a estratégia certa. Então tem que pensar, tem que ter um mental muito forte. No final, se ela não tivesse um mental forte, se não fosse sangue no zóio, ele ganhava dela. Mas ela fez direto ali na raça, que ela queria ganhar dele. 600 calorias. Mas como está valendo um japa... Não, não, não. Primeiro tem que puxar no vaí. Tem que puxar no vaí. Deixa a galera comentar aí. Tem, porra, porque esses caras estão muito safados. Era terminar antes. Era terminar antes. Gente, tem a derrota. A derrota. A derrota ensina. Nem era pra você fazer com a almofadinha ali, ó. Você fez com a almofadinha. Me respeita. Escuda, doutor. Não, não. Doutor, olha a diferença lá, doutor. De altura lá, ó. De verdade, vocês estão de parabéns. Não é qualquer um bom. Não é qualquer um que encara um workout desse. O monstro de soltinho representou. Ah, moleque. Mas a gente foi empoderada hoje. Não, não é fácil. Não é fácil, não. Valeu demais. Fazer um workout desse não é fácil. E é isso, né, gente. Deu quanto? 3 e 40? Não foi nenhuma vingança isso. Pense em 3 minutos longos. Não, de verdade. Se você que está assistindo esse vídeo, né, que a gente tem um público grande da musculação no canal, se você está assistindo esse vídeo, você pode estar pensando assim, nossa, mas foram só 3 minutos. Você vai fazer. Experimenta. É o AT-movimento, né? É o AT-movimento, você usa assim. É muito, é muito intenso, né? É muito intenso, mas valeu demais a experiência. Eu não fiz cá de semana passada, valeu por um mês. Só. Agora eu quero a palavra. Olha lá, olha lá, olha lá. No vídeo que você fez, eu me ferrei junto. No crossfit, no crossfit, eu me ferrei novamente junto com você. Agora é a minha vez. Eu vou treinar, vocês dois, treino de perna, aos meus comandos. Pelo peso, então. Aos meus, não vem querendo. O treino é meu. Porra, mas eu não mexi no treino que você deu pra gente. Não, mas eu não mexi no peso não, pô. Foi igual. Agora é a revanche 3.0. Vai ser quando que vai ser? Eu vou estar cansada nesse momento. Vai ser? É. Eu não vou poder ir, eu vou estar cansada. Eu vou estar doente. Vai dar tudo certo. Quando vocês menos esperarem, vai achar que é uma reuniãozinha de boa no CT. Vou treinar o de antes. Comenta aí, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso ter a minha chance. Eu só participei. Ó, me entreguei no seu e me entreguei no da Karô. Ah, 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 ah. Treinão de pernas, eu vou passar. É justo, é justo. Na moral, a gente tá devendo esse treino pra ela. Tá bom. Mas amiga, pega leve, tá, por favor. Mas aí depois tem que ser vocês três numa de mobilidade mesmo. Uma hora de mobilidade. O que vocês acham? Bora. É isso? O que o pessoal tem que fazer com vocês, esse conteúdo? O que o pessoal tem que dar 3, 4, 5 likes? Comenta aí, quem sabe a gente trairinho. O moço do crossfit. Aí a gente faz ele fazer o ritual completo. Tira a camisa. Subir na corda. Subir na corda. Vai fazer barma swap. É, barma swap. O que não fez hoje, né? Falou que ia fazer. O que hoje foi diferente. Brunão no crossfit, sofrência. Aline na sofrência, né? Merece muito o seu like. Compartilha aí com seus amigos. Manda pra todo mundo. Gratidão aos... Eu que agradeço. Arrasaram, eles arrasaram. Dariam uns megas nos atletas de crossfit. Brunão ia durar tipo um mês, mas ia ser um mês intenso, né? Eu ia ficar sequinho, pô. Obrigado. É isso? Muito bom. Valeu. É isso, galera. Beijo. Beijo. Valeu. Até mais.